Olá, sejam todos bem-vindos a BMS, brincadeira muito séria, o melhor do rompimento aqui na TV Belas. Como de sempre, vocês sabem que temos sempre, sempre, sempre batalhas muito fortes. E aproveitando essa fase de confinamento para ficar mesmo em casa, por isso é que nós viemos com essas batalhas fortes, para te manter mesmo aí em casa. Atenção, distanciamento social. Mas não se distancia da BMS ou do nosso canal da TV Belas. E hoje, pessoal, 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 ei, esqueci de falar com o seu mulato dos Javos Pretos, sou bonito, latão dos Javos Pretos, sou o disjuntor MC, que é o papá, filho do papá Ndombele. A representar comigo do meu grupo Promo Diz, vocês conhecem, vim fazer promo, e a pessoa conhecer mais. Mas o assunto não é esse. Hoje, hoje, temos uma batalha muito forte, muito especial, porque os dois gladiadores que eu vou ter aqui, vieram do casting. A pessoa sabe que eu dou oportunidade a todo mundo. Aqui não é porque nem é amigo do disjuntor, esquece, tem talento, mandem mensagem na página da TV Belas, na minha página, na minha conta, para fazer o casting, fazemos uma avaliação, se és um bom gladiador. Se tiveres talento, pode esquecer, moniga, estarás aqui conosco. Demos oportunidade a todo mundo. Então, para hoje, 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 trago dois meninos que vieram do casting. São fortes, e aprovei os mesmos, estarão aqui conosco, diretamente do Kazenga, não sei qual é a banda, não foi, não enverdeu para o mundo do crime, prefiro ser gladiador. Se bem que o Kazenga, Kazenga é uma banda que os pais têm muito, 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 como é que se diz? Proconceito. Não, Proconceito, até não. Depois eu vou explicar quando a batalha terminar, já. Diretamente do Kazenga, Boizinho, Boizinho, Nigga, Nigga é xaxero, meu, Nigga é xaxero, mas é muito forte. Aplausos, pessoal. Boizinho. Deixa eu meter a poxa máscara, Boizinho, diretamente do Kazenga. Mandaste o Boi de Boca no grupo, no Facebook, achastei o Boi. Hoje, estáis aqui. O que vai acontecer com o teu adversário, moniga? Eu sou forte. O que acontece quando um forte batalha com o Fran? Vai, melhor esperar mesmo para ver. Então, mais uma vez, aplausos para o Boizinho. E diretamente da banda mais quente, a minha banda, né? Mas, infelizmente, vocês têm criado os meus membros com a minha banda. Diretamente do Zango, a Palco MC. Aplausos para o Palco, pessoal. A Palco. Sim. É como? Está em dia. Tudo numa, né? Tudo. Aqui é tipo de culturista, moniga. O que vai acontecer com o teu adversário aqui? Vai perder. Curso e objetivo. Vamos aproveitar o tempo. Eu sei que tu que estás aí, já queres ver o rompimento. Eu também já quero ver. Nadinho. Controlei o cronômetro. Temos aqui a moeda crente que não mente. Escolheu o nome, amiga. Vou estar bem de dinheiro. He, 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 he. Essa é sorrisa de agitador. Deixa eu repetir. He, 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 he. Boizinho. Tens três minutos. Nada de palavras obscenas. Nadinho, controla o tempo. Eu, os meus votos anonço todos telespectadores. Falo de vocês que lhes dão visualização. Já só está coberto de certeza. E é com muita coerência que eu também reafirmo que já está mais do que na hora de vocês terem conhecimento. Ah, esqueça essa explicação. Esse ano é legal para promédia. Que aqui o nome de eu fortifiquei é algo muito melhor. Falo da vibe da devastação. Eu, pesadelo. Eu, no que trono. Vocês vieram só numa reencarnação. A palco. A tua burrice é analisada em vários campos de estudos. Linguísticos dizem que a esposa é no rato superlativo, absoluto, sintético, antônimo de forte, sinônimo de fraqueza. Os físicos dizem que para me romperes não tem força, peso, nem outras grandezas. Os matemáticos dizem que só se é um conjunto vazio irracional porque você não pensa. Psicólogos dizem que a tua forma de rimar causa o estresse. Econômicos dizem que a tua cara simboliza a pobreza. Chora, chora, deixa de ser enganado. Dizem que barato custa a cara, mas você compra a cara e pode queimar o barato. Quando pensou, amor? Quando pensou, amor? Se eu falar bem dela é que importa. Mas quando morres ninguém diria que eras inteligente porque tua boletita é óbito virar com notas. Ei, vazia em coisas positivas, só tenho o que te dizer. Eu prefiro roubar a estudar. Eu pensava assim quando andava com vocês. E eu? Ei, ei. É desprezível, tô com o que te dizer. Eu prefiro roubar a estudar. Eu pensava assim quando andava com você. Pra matar bebas como tu não é preciso o veneno de rato. Se eu te dar 14 de pacote, tem de bens, te vais morrer. Atualmente é um vácuo. Até falar bem de ti dá receio. Tirei sempre negativa na escola. Eu pensei que 25 fosse positivo, afinal, tinha uma vírgula no mês. E eu? Procurando o ganhador porque não, e se você não vence? Eu sou capaz de te cobrar o que não me deve e te mandar pagar o que te pertence. Eu sou capaz de roubar a visão de todos os narcos do palhaque. Eu sou pra dar na nail crazy. Entraste numa arena contra o pós e o marxista se meteste em situação precária. Até que ajudaste a tua irmã. Mas se enganaste porque pra ter bumbum grande eu preciso de me apicular no curso de culinária. Eu te mato em qualquer arena de rompimento. Eu te mato em qualquer arena de rompimento e te levo para o subterrâneo. Vou fazer a tua irmã conhecer a minha cabeça que não tem grano. Ganhei reconhecimento. Ganhei reconhecimento por dizendo que a escreva folha agradece. Tenho a caneta como escravo, eu penso e ele obedece. Quando o assunto é pegar na caneta, estamos a fazer parceria com bebedeira. Tentar me romper é o mesmo que tentar fazer parte do elenco do Mickey Mouse. Vou esbancar o bateta. Tempo, tempo, aplausos, aplausos. Extremamente duro esse palmozinho do Casenda. A palco representa a tua banda quente. Tens três minutos, primeiro round, nada de palavras obsceno. Eu, diretamente do Zango 4, sou o vosso boi a palco, é que é eu, o cardiologista humano. Hoje trouxe barras mais inteligentes e profundas, mas também não deixei de lado, vou lá de insano. Recebam meus cumprimentos de acordo a horário, mais uma vez obrigado a quem se faz presente. Passei a quarentena toda escrevendo barras e para recompensar o meu esforço disjuntor me deu como oponente deste adolescente. Pois e, não investiguei sobre você. Tá começando a gostar. Pois e, não investiguei sobre você porque não queria perder tempo por algo menos importante. Sem querer mentir, eu vi no YouTube cinco batalhas da BMS que não era o teu, até as que participaste. Quando anunciaram que eu seria o teu adversário, sou você e Deus sabendo o que pensaste. Sou com o rompimento do jeito que bates na rocha, tipo a turma que lhe puxaram. Na BMS, já foste amado por muitos e hoje vou te colocar num estado de invalidez. Porque quem rompe comigo nunca sai satisfeito, é tipo namorar nos Anguas 16. Ser feliz é gozar da felicidade. Desta afirmação já ninguém prova o contrário. Aprenda que nessa batalha só vença o melhor e não o meu adversário. Não consegues dar um passo mais além da tua vida porque a burrice te governa. Querias tanto sair da adolescência, mas a tua puberdade ainda está em quarentena. Os meus homicídios estão num nível muito transcendental e no dia que eu desistir, deve existir um niga melhor que eu. Tudo que rimo já vem vitaminado, eu também vitaminado, lugar onde o disjuntor te meteu. Eu não canso de rimar mesmo com fadiga e mesmo que não fatiga, que esse amamento é lei que me ofereceu. Pra te matar eu vou mostrar ao disjuntor que eu sou um bom negociante, mas negociante ele não pagou como que me prometeu. Para além da desgraça, o teu modo de vida é precário estar na tua pele, eu não gostaria. Até a tua mãe que odeia, ela diz que pra te ver feliz, te manda comprar pão numa perfumaria. A tua vida sempre foi um desastre, da tua amizade eu farei um grande corte. Emprego que eu nunca procuraste, por isso é que estás sempre a depender da sorte. Hoje a derrota te mostrará que foste muito burro em aceitar essa grande proposta, porque na verdade, bom, não sou eu, eu respeito o que todo mundo lhe gosta. Passo a palavra, senhor, passo a palavra. Tempo, 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 abraço, 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 abraço. Esse é o palco, primeiro round. Boize, representando o Kazenha, segundo round, três minutos. Nada de palavras, observe. E eu, bem preparado para declarar o teu fim, se eu gostasse de respeito, não estaria aqui. Já está mais do que comprovado que eu sou o gladiador mais feroz que existe na face da terra. Minhas barras são portais, que só escrevem folhas de serra. Tenha muito cuidado comigo, rapaz. Fui alguém deu aula de desenho a vosso arquiteto da paz. Tens problemas de memória, nenhuma música consegues gravar. Como é que queres mandar um álbum se quando estás bêbado não consegues lançar? Te fiz um estudo da viabilidade e vi a tua batalha passada. Não é só talento, sorte que você não tem. Mas quem te disse que figuras de estilo são famosos que vestem bem? What the fuck is it, Jouto? What the fuck is it? Yo! Tem lista do rompimento mesmo na tua banda só te das bem na horta. Acreditaste que poderias abrir uma pastelaria pelo fato de teres uma perna torta? Eu sou rapa o tempo inteiro a 100%. Não me deixo levar pela circunstância. Tua namorada tem 3 metros e 20 e tu tens 90 centímetros. Isso é quem namora a distância. Jouto! Jouto! Dizesse que vai me dar 3 minutos porque eu tenho muito pra lhe falar. Tu até tentaste afogar as mágoas, só que elas aprenderam a nadar. Nesta batalha tu vai te deixar ser autogênico e não vai te deixar ganhar. Seja a última vez que me metas a romper com o anormal. Eu não sou um tempo apertado, mas comigo nesta batalha vais passar mal. O mundo é um lugar estranho. A irmã desse canso é vida, não tem poder de Deus. Tampouco entende sobre ciência. Essas coisas malucas estão me fazendo pensar abrir um ginásio com meus pés de consciência. Nunca mais tenta contra essa mente astuta. Depois de te introduzirem tantos tubos no ano, já não consegues ter uma boa conduta. Olha, melhor empreendedor da BMS. Isso já está mais do que comprovado e não preciso desses canos para serem eleitos. Eu cortei os seios da tua mãe e levei no ginásio para fazer peito. Acusado de violação sexual a uma menor de idade. Olá meus amores, bem-vindos a mais um Coração Aberto. Hoje eu tenho a honra de convidar o Florito. É um convidado muito especial, porque ele está aqui de férias. Ele não vive em Angola, está aqui de férias. E eu tenho a honra de entrevistá-lo. Olá meus amores, bem-vindos a mais um Coração Aberto. Olá meus amores, bem-vindos a mais um Coração Aberto. Olá meus amores, bem-vindos a mais um Coração Aberto.